Feriado prolongado e muita gente aproveita para viajar. Vamos então até Guarulhos, em São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz, acompanhando o movimento do maior aeroporto do país. Olá, Ricardo, bom dia para você. É importante as pessoas chegarem mais cedo, né? Bom dia, Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. É isso mesmo, é sempre bom chegar cedo para embarcar com calma, porque a movimentação nos aeroportos brasileiros durante o período de feriado vai se intensificar. Somente aqui em Guarulhos, a companhia que administra o aeroporto estima que ele deve crescer, esse movimento, 8% em relação aos dias normais. No total, são esperados cerca de 808 mil pessoas que devem passar pelo embarque e também pelo desembarque. E essa movimentação também deve ser intensa nos aeroportos que são administrados pela Infraero. A companhia estima que cerca de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, devem passar pelos 45 aeroportos que são administrados pela empresa. E um alerta especial vai para os passageiros da Avianca. A companhia aérea cancelou 300 voos durante esse período de feriado. Eu conversei com passageiros que estão desde ontem tentando embarcar e não conseguiram. Muita gente está preocupada por causa dos compromissos que foram assumidos nos locais de destino e também com a volta do feriado. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que, a partir de segunda-feira, a Avianca passará a devolver paulatinamente 18 aeronaves. E essa situação tende, portanto, a se agravar. Quem tem passagem comprada pela Avianca deve entrar no site, saber se o voo foi ou não cancelado e, principalmente, chegar cedo nos aeroportos, porque eu conversei com essas pessoas aí e elas estão, sim, tendo dificuldades de ser realocadas em outros voos, viu, Carla? Tá certo, Ricardo. Muito obrigada. Bom trabalho aí pra você. Obrigado.